Vamos brilhar, tô um prazer Vamos criar, tô um prazer Toma umaungenha ou desculpa Eu nunca me lembro, eu nunca me lembro, eu sei o que eu falo, eu não sei a amanhã Só tem que eu ver, eu sou fã, eu nem me lembro Bom dia, eu vou ficar com fã Bom dia, eu vou ficar com fã Se você me lembra, eu vou ficar com fã Vou ficar com fã, vou ficar com fã Alguém me lembra, eu sou fã Se eu me lembro, eu falo, eu não sei o que eu falo Só bom dia, eu vou ficar com fã Bom dia, eu vou ficar com fã Bom dia, eu vou ficar com fã E o Flamengo ganhou, toca?